Opa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não tem freio! Fala rapaziada! Todo dia vocês sempre vê eu trabalhando e o pessoal olhando Hoje eu vou mostrar a vocês que hoje é um dia diferente, hein? Coisa rara de ver! Olha aí, até o Rick está trabalhando hoje! Trabalhei, mano! Trabalhou! Rapaz, trabalhei! O que você fez hoje? O que eu fiz hoje, ó? Fui um cabeçotinho lá com o cara de São Paulo, olha aqui! Ó, falta então... Ah, não fez não! Olha aí esse bagulho! Ah, mentira! Ó! Fiz cabeçotinho esse aqui, falta recuar a válvula aí pra ir no cabeçote! Tá pronto! Fazendo o trem da válvula! Esse aqui é pro motorzinho que a gente tá montando! Mentira! Aí o Negri chegou aqui, ó! Faz esse cabeçote aí, mano! 190 ali! Falei, puta que pariu! É nada! Já tô na missão mesmo! Mas olha o seguinte, esse bagulho tá muito bonito pra ter sido você que fez, viu? Ô, fi! Olha! E o Negri trabalhando ali na missão ali, ó! Ó! Cê tá trabalhando? Cê tá trabalhando? O que? Ih, ó! Não! Ó! Tipo assim, de vez em quando eu vejo você trabalhando! Hã? Agora o Henrique trabalhando ali é coisa rara! Ali é raridade, mano! Ali é raridade porque faz tempo que tu não veio aquele homem trabalhando! Faz tempo, faz anos! Faz anos, faz anos! Chega aí! Tô falando um negócio! Esse kitzão aqui é bonito, hein! Você compra lá onde esse kit aqui? Ah! Comprei lá! Tem dinheiro, mano! Olha o diamantamento do bagulho! Toca, hein! Ó! Tô falando um negócio aqui! Segura aqui! Tá, tá! Tá pendendo aí o suporte! Ó! Essa moto aqui, mano! Essa moto aqui! Vou falar pra vocês! Chegou aqui pra gente! Vazando tudo, mano! O cara teria fazer um... Olha! O bicho tá trabalhando mesmo! Barulheira, mano! Vou trancar esse cara! Vou trancar ele ali na sala! Estou vazando tudo! Junta rasgada! Prisioneiro espanado! Aqui, ó! Nós já feitos os prisioneiros! Dá uma olhada aqui! Olha! Olha a qualidade! Desenvolvou aí! Olha a qualidade, ó! É, nossa! E fez rosca no bagulho! Ó! Olha a qualidade aí desses dois! Dentro de rosca e tiaço! Vamos colocar dois Allen agora, ó! Tiaço! Do modelo! Cilindrinho 190 cilindrada! Eu achei bonito esse cilindro aí! Ó! Pistão! Eu pedi pra taxar um pouquinho mais! Então vai ser um taxadinho na gasolina! Entendi! Deu merda! Ah! Deu merda! Demorou pra dar merda! Vem, vem, vem! Quebrou o bagulho! A gente que quebrou! O bagulho! O bagulho! O bagulho! O bagulho! O bagulho! O bagulho! Tá suave, tá suave! Vai, o bagulho! Vai, o bagulho! Eu achei que era... Tem mais pra lá aqui não, pode! Ela tá pra lá! Vai, vai, vai! Minha cara! Opa! Mexeu, mexeu! O Duque não tem mais outro! Mas ele tava chegando no final! Já tava... Quebrou o bagulho! O bagulho! O bagulho tá doido! O bagulho tá doido! O bagulho não! Tá suave, tá suave! Tá suave! Tá! Mas calma! Mas hoje tá de boa! Hoje, qual que é a fita? Hoje, é o seguinte! É, já leitou! Pai! 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 Dá uma alisadinha aqui ainda! Vou terminar aqui uma alisadinha! Vou fazer a bolha! Olha o cabeçotinho, mano! Vai aí! Depois que ele fez o cabeçote dele, ele deu uma incorporada! Deu! Olha, mano! Olha aqui! O bagulho de titã não ficava bonito assim, não, mano! Parece que nem... Você é louco! Olha lá! Vê se os outros tá meio... Tá meio meio... Meio padrão! Olha aí! Vê tudo novo! Vê se tá meio... Meio que padrão! Olha, mano! Vai se passar na... 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 Banca de fluxos lá vai se... Vai passar na banca de fluxos, eu acho que o bagulho dá... Vai dar... Vai dar alguns fluxos a mais aí! Um pouco! Certo aí, minha mais! Vou terminar esse... Esse escape aqui! Já vou fazer a bolha! Já leva ele pro barulho pra montagem! Já fez aquela montagem? Vê, amigo! Vou fazer! Vou fazer aqui! Rapaziada, os caras aqui é doido! Os caras aqui eram uma oficina de fazer serviço rápido! E os caras vêm aqui, os caras tá fazendo... Motor no bagulho, mano! Tavam fazendo preparação! Preparação! Na oficina que era só fazer serviço rápido! Os caras doidos! Eu ia falar isso mesmo no vídeo e esqueci! Mano, bagulho que era fazer serviço rápido! É aí! Eu tô fazendo mais preparação que nas antigas! Puta, parece que eu comecei a fazer hoje a preparação de novo! Ô, vou fazer uma pré montagem aqui! Mas meu sonho... Era saber onde tá o pino! O seu sonho era saber onde tá o pino! Não veio! É nada! Não veio, não veio o pino! O embalador lá é melhor! Tem uma laveira! Olha onde embalar a laveira! Cadê o pino do pistão? Pistão! Sei não, acho que você que perdeu, viu, neguinho! Não é nada! Aqui, como tava com bastante vazamento, tinha cola pra tudo quanto é lado... Então, do lado da embreagem, a gente já limpou... Já abriu, na verdade! Pra poder tá fazendo a limpeza da peneira aqui, no caso, ó! Olha aí, rapaziada! Entendeu? Olha a peneira! Isso daqui, ó... Tem que dar uma atenção nisso aí, rapaziada! Ó! Quando você monta o motor, faz uma manutenção... É bom você tá dando uma limpada na peneira por causa disso aí, ó! Isso aqui pra entupir um... Não, já tá entupido! Já tá tudo... Ó! Olha, quase caí aqui, né? Segura aí, ó! Quase caí aqui, não! Tá escorregando a lesma aí! Então, aqui, a gente vai fazer a limpeza, vai fechar, embreagem não precisa mexer... Vai montar o pitizinho 190, super taxado na gasolina... É bem taxado, não é super taxado, não! Agora, mano, vem dar uma olhada aqui, mano! Você não dá, né? Liga, liga o foco aí! Liga o foco! Liga o foco! Liga o foco! Ah, achei! Eu sabia que você tinha ramelado! Eu sabia que você falou que foi com o embolador! Ah, não! Achei, ó! Achei o pino! Mas vamos voltar no comando aqui! Deixa eu limpar ele! Vai ficar com um bafo esse comando aí, mano! Aí em cima, ó! Dá uma olhada! Dá uma olhada com o zói! Pera aí, mano! Deixa eu parar, mano! Será um bagulho forte! Vê com o zói! Tô vendo agora! Vê com o zói, ó! Eu não acabo vendo o bagulho bonito, ninguém! Ó, vê com o zói! Ó o cruzamento aqui, ó! Pra você ver que na hora que você assistir esse vídeo aqui, você dá um zoom, mano! Na unha! Você tá vendo minha unha, né? Fala você! O comando tá bonito, mas a unha... Ah, porque é unha de trabalhador, mano! É assim mesmo! Ó a mão como que é, ó! Do modelo! Pera aí, não! Abre a mão, abre a mão! Tudo machucado, mano! Tudo cheio de calo, ó! Rapaziada, ó! Ó a mão do comandeiro, ó! Aqui, ó! Tu não quer ser um comandeiro? Aí, ó! Esse aqui, ó! Andar de moto sem luva, ó! Acontece essas coisas mesmo! Tudo machucado! Andar de moto e ir pro lado da moto na nossa! 180 por hora! Aqui, ó! Mano, tudo machucado, mano! Nossa! Olha aqui, ó! Asmarinho, ó! Pode ir pra rapaziada ver que é o que interessa! Ô! Eu tava chegando ali, eu vi a vando Murilo ali, mano! Hã? Eu vi a vando Murilo! Murilo tá aí! De onde? Tá lá no fundo! Lá tá tendo uma festinha lá! É? Tá tendo uma festinha, né? Porque cê tá ligado que aqui é a... A mansão Autogiro, né? Ah, é a mansão aí, né? Ó, ó! Falar uma mansão Autogiro! A mansão Autogiro! Pá lá, né? Cê tá apontando também! O povo tá afundando! Tá tendo um... Ó, tá trabalhando aqui logo na noite, mano! Olha aí! Olha aí! O que tá acontecendo ali, tá? Olha lá! O que tá acontecendo? Não, peraí, peraí, ó! Tá tendo um churrasco aqui e o Murilo tá ali falando de turbo, mano! O que você tá falando de turbo aí, Murilo? O Murilo tá falando de turbo! Ele tá comendo carne e falando de turbo! Todo mundo trabalhando! Para! Eu tô de dieta, eu tô de plantão aqui! Ah, ele tá de dieta! A dieta dele! A dieta dele, ó! Olha lá na mão dele, ó! A dieta! Isso aqui é a tubaina verde, mano! Ah, é a tubaina de limão! A tubaina de limão! A tubaina de limão! Entendi! Tô de dieta, ó! O cabeçote tá pronto! Só vou fazer a bolha agora e sentar a válvula! Já tá liberado pro nego bala ali! Aí sim, hein! Ó, neguinho! Então, então o negócio aqui é o seguinte! Ah? Você tá atrasado! O cara fez o cabeçote e você não conseguiu fazer a pré-moldagem pra... Não, mano! Pra rapaziadinha ver, mano! Olha aqui, mano! Perdi o pino de novo, mano! Ixi, mano! Ah, meu Deus do céu! De volta no vídeo aí, mano! Não tem vontade também de colocar o pino aqui, ó! Não coloquei? Não coloquei o pino aqui? Pô, eu coloquei o pino aqui! Aqui, ó! E aí, neguinho, ó! O cara é foda, mano! Vou fazer uma pré-montagem aqui na hora! Colocar sem trava, sem nada, sem... sem junta, sem nada aqui só pra vocês... Se eu fosse você, eu montava assim pra ver! Quanto de taxa que dá? Montava o quê? Montava assim, sem... sem anel, sem nada! Pra ter menos atrito no motor, eu acho que vai ficar radical! Garante! Ô, louco, mano! Tá baseado? Deixa eu colocar o motor no ponto aqui... Nossa, vai ficar numa taxa maneira, viu? Gasolina? Gasogalina! Camurador original, ó! Vou passar na banca de frutos aqui já... É! É! É que o Murilo tomou uma, né? Daí, agora ele só dá uma assoprada ali pra ver ali quantos centímetros vai dar no cabeçote ali... Na hora! Na hora! Tá vendo aquele pistão... Esse motor aqui, ó! O pistão tava pegando o cabeçote, aí que chegou até feito fazer um squish sozinho! Olha, rapaziada, o bagulho! Aqui, o pistão pegou no cabeçote, viu? Não é squish daqui, não, filho! Ô, faz assim, ó! Faz assim na mão! Ah, não, rapaziada! Olha a diferença da mão do Rick, rapaziada! Olha a do neguinho, ela tá feia, mano! Por quê? A do neguinho, ela tá embaçada! Você vai vendo o vídeo lá! Tá na hora de dar um creme pra ele, mano! Fazer a bolha aqui, dar uma pulida nela... E o meu pedaço aí também de válvula aqui já tá pronto já! Eu vou tirar um pouco dessas marcas aqui que pegou aqui no cabeçote... Eu vou abrir até sumir essa marca aqui, ó! Olha aqui comigo, filho! Pai, deixa eu dar um peirinho aqui! Ele quase tá ali, mano! A cueca enxô! A cueca enxô! Deu ruim! Cheiro de cueca de macho ali, cara! Ai, caralho, mano! Deixa eu ativar aquela fresa! Olha pra você ver! Olha pra você andar! A gente tá aqui como se fosse as oficinas antigas! Do começo, sabe por quê? Porque, ó! Nós tem uma fresa, tem torno, mas não precisa fazer nada disso daqui! Só que agora, mano, ele é quase novela da noite, mas tá na oficina... Na Autogiro 2 aqui, Mansão Autogiro... Mano, eu não vou pegar esse cabeçote pra ir lá trabalhar na fresa nessa hora! Não vou fazer aqui na... Vou voltar nas antigas mesmo! Ah, pai, o cara é doido! Acabei de sentar as válvulas! Só que aqui, se fosse lá na loja, dá pra fazer um ângulo, né mano? Quarenta e cinco, trinta e quinze? Vinte... É vinte... É trinta e vinte! Beleza! Mas, mano, antigamente... Eu vou fazer igual a antiga, não tinha como fazer! Vou mostrar pra vocês aqui, ó! Misericórdia! Ó, rapaziada, que não tem óculos, mano! Vai sem óculos mesmo! Que é o modelo das antigas mesmo! É o modelo das antigas, ó! Tá meio desbalanceado, mas tá bom, ó! Tem o telefone mesmo, não tem o bando agora, hein, mano? É, não tem o bando agora! Não, não vai dar, não Não tem o bando agora! Tá muito brusco, bando aqui, lhe! Olha só uma quebrada aqui embaixo, olha aí. Olha aí, olha. Pelo menos um ângulo nós já temos. Olha só uma linha. 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 Olha a válvula. Olha a válvula que eu fiz. O ângulo nela ainda, ó. Ângulo caseiro. Rapaziada, ó. E de escape também, certo? Ângulo caseiro. Já sentado. Vou jogar. Top, top, top. Ó. Neguinho tá montando aqui. Vai colocar o comando agora no bagulho aqui, rapaziada, ó. Fica apertando agora. Vamos aí, chega aí. Deixa eu mostrar os parafusos que veio nesse motor, mano. Acho que isso daqui é um cúmulo, mano. É um cúmulo? Mano, é um cúmulo. Acho que qualquer pessoa que não entende nada de montar motor não tinha que fazer um negócio desse, mano. Vai, mostra aí pra galera. Sem vontade. Olha isso aqui, mano. O cara teve a preguiça de fazer o prisioneiro amassou o bagulho. O prisioneiro. E isso que você fez? Refiz ali tudo. Fez buchinho. Fiz tudo bonitinho. Ó, isso aqui, mano. Não tem necessidade. Sabe por quê? Porque tem um parafuso desse aqui com uma polegada maior. É, tipo assim. É 1,25. Aí vai pra 1,5. Já era. Só colocar. Não tem necessidade de fazer isso aqui, ó. Já era. Fez isso aí, rapaziada. Então, estamos aqui. Moto... Olha, eu vi a embreagem aqui, mas não foi feita a embreagem não, né? Só abriu pra limpar mesmo. Não é dela a embreagem. Ah, entendi. Só abriu a tampa lateral ali pra limpar mesmo, rapaziada, ó. Então, isso daqui é umas cento e cinquentinha. Que te dizia cento e noventa. Curso original, certo, ó. A embreagem aqui tá filé. Só vai fazer a limpeza da peneira mesmo, né? É, eu mostrei pro... Quando o Cauê tava filmando. Certo. Ó, peneira suja. Vai limpar. Não, não. Já fez pra ele. Mano, então, ó. Ó, top. Bora esperar o neguinho montar aqui pra nós funcionar essa... Essa braba aí. Será que é o comando de lançamento, neguinho? Esse comando... Não tem a venda ainda esse comando, né? Não, não tem link, não tem nada. Não, esse comando vai ser teste, gente. Vai ser testado agora. Vai testar ele, depois a gente vai fazer um vídeo... Comando de lançamento aí, ó. A gente vai fazer um vídeo no dinamômetro só desse comando aqui. Certo. Esse comando aqui é pra vir pra brigar com os grandes, viu? É, né? O que é? E depois vai passar essa moto no dinamômetro. Mas depois que não terminar, né mano? É, dá pra ver quantos cavalos tem, 190 anos. Pô, eu fiz esse cabeçote aqui em uma hora e meia, mano. Uma hora e meia parando pra comer. Parando pra comer, parando pra cagar também. Parando pra comer, parando pra cagar também. Então, rapaziada, é isso aí. Terminar o nego bala... Esperar o nego bala terminar aqui, né? Volta pra já... Volta pra andar com essa moto aqui já, mano. É, já volto pra andar na rua. É isso aí. É isso aí. Rapaziada, e a motor ficou pronta? Ficou não, neguinho? É, foi depois de dez dias tá fazendo essa moto? Falou que ia funcionar no mesmo dia, mano. Falaram que era a Express, né? Ah, e aí? Não, não, o motor ficou pronto. Mas... Mano, não, não, não. Tinha que fazer outras coisas, né? Deixa eu cortar aqui. Corta a cortina. Só não ficou pronto no mesmo dia, mesmo no mesmo dia, porque já era meia-noite e a moto, mano, cheia de gambiarra, mano. Tá com algumas gambiarra ainda, mano. Ele falou. Ah, é verdade, mano. Eu tô falando, ó, eu vou mentir. Não, é aqui, mano. Não tem culpa. A gente não viaja na moto, mano. Ó, a moto não tem bateria. O motor de partida tá ruim. Tá na carga lá, ó. Tá lá na carga. A moto só pega no tranco. O cara não quer trocar bateria. O cara não quer fazer escova de partida. Mano. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Era igual eu nas antigas, mano. O coração tava filé. Agora o resto... Parece 100ml aí, gente. Sem saudade, mano. Vem ver, vem ver, vem ver. Cabeçotão, ó. Cabeçotão, comandão, tudo deu bom. Tudo deu bom. Graças a Deus. Só que... Dá partida da mão pra ele, quero ver. Deu? Dá partida. Dá partida. Cadê o meu carregador? Cadê o meu carregador? Cadê o carregador? Cadê o carregador? Cadê o carregador? Cadê o carregador? Ó. Deixa eu falar um negócio aqui. Um negócio aqui. Toma pena aqui. Ó. A partida ficou levinha, viu? Ó. Fala. Fala mais uma vez. Ó. Detalhe. Eu vou terminar de falar ainda. Vou falar? Fala ou não falo? Digo ou não digo? Digo ou não digo? Pode digar. Pode digar. Pode digar. Pode digar. Tem freio traseiro. Não tem freio dianteiro. Continuação, ó. Não tem bateria. Não tem motor partida. Não tem freio traseiro. Não tem freio dianteiro. Só que o motor, como tá? Tá filé. Acabou, filho. Tá zero, filho. É isso que negócio. O motor tá... Filé. Cuidado. Só que o resto não tem, mano. Não tem, mano. Não vou nem correr. Não tem escapamento. Top também. Olha esse escapamento aqui. Faltou um pedaço. Faltou um pedaço. É mini. É mini. Mas aqui tava mais barato aí, né? Só metade. Tá metade do preço. Tá metade do preço. Então... Tem que levar, né, Felipe? Porque eu não vou dar cruz na moto. Ah, o motor. Maio preio. Zero também. Zero também. Zero também. Zero. Zero. Pneu. Pneu... Pneu tá bom. 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 Aí. Eu vou falar pra vocês agora que é mania de cliente. Outra coisa que não tem na moto. Gasolina. Gasolina. Não precisa. Acertei, miserável. Pode ser que essa moto vai te pegar no meio do vídeo. A qualquer momento. Pode ser. Já tá na reversa. Não, tá. Não, tá. Vai deixar de empurrada aqui. Já tá na reversa a moto sem combustível. Vai vender ó. Tem pra que levar em assistir o vídeo aí, né? Eu não é que fala, não. Ó, né? Aqui ó. Quando ele for embora que acaba ali em cima mano. Vai empurrar ou ele guardar pra trás? Oh, esse cara... Ah, não. Não, não. Dei transitar moto sem combustível. Você acha que não vai roubar combustível? e eu duas puxadas aqui já era zero ele não quer fazer embreagem vai andar pastilando tem freio tem embreagem só tem motor bom do resto quer dizer o motor meia bomba né que ele não tem a primeira curva que eu entrar ele faz uma buraquinha um buraco é a visão cuidado que os tiros acabou de descer né os tiros acabou de descer pegar os tiros não dá nem para enxergar direito pegou fácil ainda pegar pega só não tem bateria mesmo a bateria está ruim e o motor de partida também está ruim o induzido do motor de partida já foi perevel é o nosso pronunciamento aí do motor eu mostro aí para a galera olha vai para o melhor pessoal eu acho que ela está precisando o freio a moto vai forçar bateria que bateria Opa! 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 Essa é a 2H! Vai, olha, olha! Vai, olha, olha! Olha lá, olha! Eu posso, meu Deus do céu! Olha lá! Olha lá! Não tem freio! Não tem, meu Deus do céu! Mano, achei que ia bater agora, mano! Só não deu um zoom! Tô falando pra você, amor! Não tem freio, mano? Não tem mesmo, não! Não tem, não tem! Achei que tinha! Causали! Mano! Eu achei que ia bater. Eu achei que ia bater no container, né? Eu achei que ia bater no carro primeiro... Eu achei que ia bater no container, mano! Cuidado! É um cara doido Eu jurava que você ia entrar naquele container O cara entrou na minha frente Não tem freio Eu achei que ia entrar no container Sem maldade, eu acelhei Achei que o cara não ia entrar Eu achei que o cara não ia entrar Boa senão Uhuu Uhuu Ah Legal O motor tem mano, agora o resto O resto é zero Não tem freio, não tem nada É o motor com moto, não a moto com motor O motor vai com a moto O motor vai com a moto Rapaziada então é isso Ninguém quase se borrachou naquele container lá embaixo Mas é o que teve pra hoje O vídeo ficou longo aí Porque nós fizemos cabeçote Mostrou passo a passo, o Cauê não quis trabalhar Ficou só filmando Aí tá fácil Vamos terminar esse vídeo com gosto Ativa o nascentivo Vai, procura então Vamos ver se vai dar certo, não sei hein Só brigado Tchau